Olá pessoal, os óculos estão dando muito reflexo, vou chamar aqui o querido amigo Ribamar, deixa eu colocar ele online aqui com a gente Já entrou, estou esperando ele me aceitar Tudo bom gente? Esperando o Ribamar aqui para o papo Oi gente, tudo bom? Estou aguardando, foi socorro Oi Daniela, tudo bom gente? Gente, o Ribas não quer me aceitar não Vou tirar isso aqui porque está dando um reflexo Aceita aí Ribas, eu fiz um convite Eu fiz um convite aí para o LP textual Aceita o convite O Instagram está aguardando você aceitar Agora ele disse que você não pode participar Deve ser porque você não Não deu ok É, você só curtiu Aceita ele aí para mim Boa noite Ricardo Oi, tudo bom? Tudo bem Tudo beleza aí? Você está em Teresina? Ou em Floriano? Estou em Floriano Floriano? Então olha só A gente tem uma hora antes que o Instagram derrube a gente Cai aí se fica todo mundo doido querendo entrar de novo Então a gente evita, né? Gente, esse é um projeto que se chama Aula Aberta É um projeto de extensão que rola no CEPET aqui de Minas Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Mas presencialmente aí quando começou a pandemia A gente falou, bom, não vamos parar E aí nós começamos a discutir esse assunto Muita gente em pânico ali no comecinho, né? Tendo que dar aula remotamente Usar tecnologia que nunca tinha usado E aí alguns convidados já vieram aqui falar A Carla Coscarelli foi a primeira Depois o Clécio Bunzen E depois a Maria Luísa Cunha Lima Que falou direto da Coreia do Sul Teve uma experiência bem diferente lá Aí eu convidei Ribamar Que é um professor Que não sei Eu estou curiosíssima para saber Não sei nem se ele assustou com a pandemia Porque ele já faz tanta coisa Eu vou tirar os óculos, gente Porque ele está dando um reflexo azul Vocês vão achar que eu tenho os olhos azuis E ia ficar ruim, né? Ribamar faz tanta coisa no laboratório Ele entrou pelo perfil do laboratório aqui agora Ele faz tanta coisa lá Normalmente O laboratório tem um espaço muito legal No colégio técnico lá Então ele é um professor Que dá aula no ensino médio também E não dá aula no ensino médio Igual vocês estão pensando É um negócio assim Muito espetacular o que ele faz lá Estou falando assim Não é puxação de saco não Eu acho realmente uma coisa fora do comum É fora do comum O que ele conseguiu estabelecer E a maneira como ele faz a gestão daquilo lá Ele vai explicar aqui melhor Mas o espaço lá é muito interessante Os meninos fazem de tudo Essa coisa de multimodalidade BNCC Não vai fazer nem cócega nele Eu acho que ele vai assim Ele deve estar falando igual certas pessoas E daí? Né? Né não? Então Ribas Por favor Você preparou pra gente um roteirinho aí Por favor Conta pra nós como que é E eu vou ficar anotando A Carla acabou de entrar aqui Carla Coscarelli Linda Maravilhosa Pessoal falando Ribas é ninja mesmo É só sendo ninja Pra fazer o que ele faz Então Ele vai falar Estou fazendo o mesmo esquema Né gente? Ele fala E aí vocês vão fazendo perguntas aqui Ou comentários E eu vou tentando anotar Pra dar uma organizada E devolver a pergunta pra ele Tá? Porque senão Ele fica prestando atenção Em duas coisas ao mesmo tempo É capaz até dele conseguir Mas eu vou Vou dar uma ajudinha Por favor Ribamar Olá gente Eu aqui Quero começar Agradecendo a A você Ana Pelo convite De poder estar aqui Falando um pouco Dessa experiência aqui De Floriano Que a gente já teve a honra De De receber Então é uma alegria Muito grande De Ter recebido você aqui E vai voltar Honra minha Que eu arrepio até hoje Quando eu lembro daqueles negócios Lá de vídeo E tal Eu arrepio até hoje Bem Então assim Eu tô no colégio técnico Floriano Há 10 anos Na verdade Vai completar 11 Este ano E quando eu cheguei Você observa Aquilo que é clássico Né? Que os alunos Têm dificuldade de leitura De escrita Então eu falei Bem Mas eu não Na verdade Eu nem achava Que eu ia dar No ensino médio Eu achava Que eu ia dar Só no No ensino técnico Aquela disciplina português técnico Quando eu soube Que era ensino médio No início Foi uma decepção Não vou mentir Porque não era aquilo Que eu esperava E nunca tinha tido Uma experiência Mas vamos lá E aí eu resolvi Pegar uma Garrafa PET E levei E levei para a sala Para a sala de aula Para saber O que é que os meninos Poderiam transformar Aquela garrafa E eles começaram A dizer uma série De coisas Pode fazer isso Vassoura Hidroponia Eu falei Beleza Porque vocês vão Produzir isso E vão fazer Um tutorial Olha isso Lá em 2010 O YouTube Acho que nem bombava Ainda Não tinha essa coisa De tutorial E eu no início Vejo meus alunos Mas eles me deram Cala a boca Muito grande E eu falei Ah, beleza Acho que a ideia De projeto É o melhor caminho E assim Eu já começo falando Eu sempre digo Que os alunos Não têm querer Mas para mim Os alunos São grandes protagonistas Isso é até polêmico Aluno não tem querer Eu falei Porque não é do jeito Que o aluno Acha que tem que ser Mas a gente tem que Direcionar Para a aprendizagem deles Assim eu penso Então a partir Desse projeto Com uma garrafa PET Na produção de tutoriais Eu entendi Que deveria Que o ensino Funcionava melhor Por meio de projetos Então foi assim Que o laboratório Surgiu virtualmente Porque em 2010 Eu não tinha sala Entre 2010 e 2013 O laboratório Funcionava aqui Na minha cabeça Eu não tinha sala Não tinha computador Não tinha material Mas Três anos Três anos Assim só Quando foi mais ou menos Acho que em 2012 Teve um A professora A coordenadora De agropecuária Recebeu a sala Da coordenação Ela me perguntou Se eu não queria Dividir com ela Falei Ah, vamos E aí Tinha um armário De aço E duas mesas Ela ficava Com as trateleiras De baixo E eu com as de cima E aí Eu guardava o material Lá Então o laboratório Era isso Eram três trateleiras De um armário De ferro E aí Quando foi em 2013 Eu comecei a brigar Por um espaço Eu tinha muita coisa Nessa sala Era mais a sala minha Do que a coordenadora Mas ela é uma grande Parceira Professora da Conceição E aí Eu comecei a brigar Para ter um espaço E aí O diretor Na época Falou assim Ah, eu vou te dar Uma sala Mas você vai ter que ficar Pedindo para o guarda Abrir a sala Quando você sair Ele vai fechar Mas não dá certo Esse negócio De ficar incomodando O guarda toda hora Até conseguir A sala E aí tinha Quarenta carteiras Tinha um computador Um armário E duas Prateleiras de aço Era isso que tinha o laboratório E naquela época Também em 2013 Eu estava também Terminando o doutorado Então eu continuava Trabalhando Fazendo o doutorado E começando Esses projetos De leitura e escrita Beleza Quando foi em 2014 Já tinha terminado o doutorado O CNPq abriu uma chamada Universal Para apoio ao projeto Aí eu submeti Não muito animado Assim Achando que ia conseguir Porque era recém-doutor E isso que saiu o resultado Eu consegui A dovação Recomendação do projeto E uma verba E aí foi a partir disso Que eu consegui Cobrar computador Impressora E em 2013 Foi também Quando a gente começou O projeto de rádio Porque antes Não era uma TV Era rádio Então a gente fazia Podcast Engraçado A TV A Radiotec Antes era podcast A gente fazia O áudio Lava o da CIT Eu me lembro do livro Do Marcos Baltar Que fala sobre rádio escolar E hoje o podcast Está voltando Está bombando Na verdade Então Tem esse processo De recontextualização O tempo todo Então assim surgiu O laboratório Então em 2013 Passei a ter um lugar físico Que eu podia pensar Me reunir com os alunos Organizar melhor as ideias E aí retomei os projetos Que eu já usava Na minha disciplina de redação Porque nesse tempo Eu já tinha feito O Pipó Cultural Que é um projeto Com produtos culturais Já tinha o Leitura em cena Já tinham polêmicas Em debate E aí a cada ano Eu ia aprimorando Eu sempre falo Para os alunos Que eu tento Não ser previsível E a cada ano Ter sempre um elemento novo Nos projetos Porque as informações circulam Pessoal Lá tem um professor Em redação Que é chato E faz os projetos Então as informações circulam Então eu entendo Que tem sempre uma novidade Então eu fico buscando Me reinventar Então eu sou muito elétrico Acho talvez por isso Então eu sinto um pouco A pandemia Porque eu estou longe Dos meus pais Há quase dois meses Mas a minha cabeça Continua ligada No 220 Produzindo Tentando ter alguma Interação com os meninos Então como é que eu organizei Como é que está organizado Hoje O laboratório Além dos projetos De letramento De leitura escrita Que eu faço Na disciplina de redação A gente tem um canal No YouTube Que é a TV Radiotec A gente tem pesquisas De iniciação científica E de extensão Temos Três espaços de leitura A biblioteca Com quase 3 mil livros Temos espaço Ler aqui Que é digamos Uma biblioteca Particular Dentro do laboratório E que o Marcos Macionilo Que é o editor da parábola Inclusive reclama Que eu deveria Botar para circular Falando Calma Eu já me desapeguei Trazendo para casa Despreocupando Que uma hora Eu vou soltar isso E temos Os clássicos circulantes Que são aqueles livros Lembra que antigamente As famílias compravam Ficavam enfeitando a sala Meu pai tem muito E ele doou Todos Então coleção Do Machado de Assis Lima Barreto Jorge Amado Capadura Um livro muito bonito E eu falei Gente, vou botar esse livro Para circular Porque eu acho Que os alunos Precisam conhecer Nesses espaços Então esse é o laboratório De leitura De tradução textual Aqui do Colégio Tec Floriano Um espaço Assim que eu tenho Eu sempre digo Que a minha primeira Grande ação Que eu fiz Em Floriano Foi construir o laboratório E eu estou aqui Por conta dos alunos Eu gosto Eu gosto de trabalhar Uma editora Uma editora Uma editora Que quase todo dia Disponibiliza um livro Gratuito O que é que eu faço? Eu coloco lá no grupo O link O próprio PDF Porque eu sei que As famílias estão totalmente Desestruturadas Então é o mínimo Para fazer com que eles Possam ler um pouco Mas tem o livro do mês Então eles são obrigados A ler um livro todo mês E assim, gostam? Muitos gostam Outros não gostam Mas eu entendo Que a escola precisa Promover isso Nesses espaços de leitura Então o foco do primeiro ano Todo é para a leitura O segundo ano Que eles já têm Um pouco mais de maturidade Comércio, técnico O objetivo é Argumentar E a oralidade Porque eu acho Que precisa ter um espaço Para o aluno falar Ele precisa ter voz Então a gente faz Polêmicas Que é o principal projeto Temido polêmicas Em debate, né? Porque a gente sai Da espera da sala de aula Do espaço da sala de aula E vai discutir temas polêmicos No auditório Da instituição Participam Os alunos Professores Alunos do ensino superior Ex-alunos Pessoas da sociedade Enfim Então é um grande Um grande envolvimento E o terceiro ano Por mais que os alunos Estejam voltados Para o Enem Mas eu penso Na cidadania Porque essa pessoa Ela vai sair da escola E ela vai interagir Em outros espaços E é importante O aspecto cidadão Ser cidadão Então a gente pensa Por exemplo Valorização da cultura Com a organização De uma revista Sair um pouco Dessa caixinha Cultura americana Ou cultura mesmo De fora Às vezes o menino Não conhece Algo Que é muito interessante Aqui perto Eu me lembro muito De uma viagem Para a Ueira Que foi a primeira capital De Piauí E que a gente Sobe lá Que a primeira Advogada negra Do Piauí Morou numa cidade Que está aqui A 40 quilômetros Eu acho 30 minutos De viagem Então olha a informação Então assim Estou aqui há 10 anos E não sabia disso Às vezes o menino Não conhece esse espaço E pensar também Pensar em problemas sociais Quando se propõe Campanha de conscientização Então quando ele pensa Por exemplo Violência contra a mulher Abuso infantil Suicídio Eu me lembro De uma campanha Que cinco alunos Quiseram se matar E criaram uma campanha De conscientização Sobre depressão Ou seja Fizeram a exposição Então é pensar no outro É pensar no aspecto social Então é assim que eu organizei Do ponto de vista Porque como eu sou professor Eu cumpri aquela coisa De carga horária De aula De prova Tem que fazer isso Eu nunca faço Provas mensais Faço só provas Demestrais Por conta dos trabalhos Então essa é a organização Didática Para inclusive Estar de acordo Com os documentos Oficiais Os parâmetros Agora BNCC Você falou Eu sempre fico Brincando aqui Com os meus colegas Ah BNCC Eu já faço há muito tempo Essa coisa De exigir Isso e aquilo De usar as tecnologias A oralidade Enfim Então é dessa maneira Como eu estruturei Para que os alunos Do ensino médio Passassem por esse ciclo Então todo mundo Que entra E vai até o fim Do terceiro ano Acaba participando Por todas essas etapas São seis projetos Dois em cada série É importante Já adiantar Que todas essas informações Ela está no Eu divulgo tudo Tudo que eu faço Todo o material Que eu uso Está no site É só Depois entrar no perfil Da LPT Textual Tem todos os links Então eu compartilho Tudo Porque eu entendo Que a gente pode Mobilizar outros Professores Enfim Claro Eu sempre gosto De dizer que Não é preciso Vou usar a palavra Enfeitar Porque eu gosto Muito dessa coisa Visual Você não precisa Por exemplo Fazer um cartaz Criar mídias Na rede social Para promover Um debate Dentro de sala de aula Só o fato De você propor Matemática Separar o sim E o não Estabelecer com os alunos As regras Então isso já é Um processo De Muito importante Então Eu é que Eu é que Entendi Que aqui em Floriano Existe muita adesão Por meio dos cartazes Então toda ação Que o laboratório faz Ele tem um cartaz Todo projeto Uma logomarca Então o Romano Que é da Gabriela Gráfica É um grande parceiro Nesse processo Então pra mim É uma questão De adesão Entendi Que teria adesão Dos alunos A partir Dessas peças E onde que a tecnologia Entra Em todo esse processo Os projetos Eles vão permeando Em várias ações Então por exemplo Eu gosto muito De usar as atividades Do Redigir Que é coordenado Pela Pela Cuscarelli Então tem muitas Atividades Que são perfeitamente Assim Se encaixam Perfeitamente Nos projetos Que eu Desenvolvo Com os meninos E aí por exemplo No Pupol Cultural Que é um projeto Em que os alunos Escolhem livros E filmes E aí eles vão ler E vão assistir E é um momento Que a gente discute Por exemplo Direitos autorais Pirataria Porque ele acha Que por exemplo Ficar toda Assinando Gratuitamente Spotify Por exemplo E aí Tem aquela coisa De 30 dias Aí depois 30 dias Depois eles mudam Botam o e-mail Enfim Mas eles tem que entender Que tem toda uma equipe Atrás trabalhando E que muita gente Vivencia daquilo A mesma coisa Por exemplo Em um site pirata Eu sempre falo Olha eu não sei Onde é que vocês vão escolher Os livros e os filmes Mas eu não incentivo A pirataria Porque essa discussão Precisa partir Da escola E aí no final De todos esses processos Eles precisam fazer Book trailers Ou Pequenos vídeos De até 60 segundos Para a gente divulgar Nas redes sociais Uma coisa que eu Penso muito Aqui no laboratório É que não adianta Produzir os textos Para circular Para mim Ele tem que circular Para o mundo Não adianta ficar Produzindo Só para cumprir Uma atividade Para o senhor Imbalmar Não adianta Fazer uma notícia Só para fazer Para a minha atividade Não Essa notícia Ou qualquer outro gênero Precisa circular Eu vou falar Da reportagem Mais lá Já já Então eles fazem Esses pequenos vídeos Então por exemplo Eles gravam Editam Colocam efeito Porque são pratos Que eles já fazem Então eu me aproprio Aí vem a coisa Da sala investida Sei lá ou não Essa coisa Do aluno Seu patroga Protagonista Nesse momento Então eles que editam Eles que escolhem Os livros Os filmes E fazem todo o processo De mixagem Então eu acho Que isso é que é O bacana Nesse processo Aí depois Vem o leitor em cena Que é um processo De ler clássicos Porque eu acredito Que eles precisam Ler clássicos Mas assim Ah eu vou colocar Logo o Dom Casmo Para ele ler Eu acho difícil Porque o menino Não tem Essa Essa maturidade Para ler Então eles lêem Adaptações Tipo Dona Casa Morre Seu Tigrão Que é Uma história Que é muito similar A do Bentinho Tem Dez dias de cortiço Alto do Busão do Inferno Que vai discutir Sobre drogas Por exemplo A relação Professor e aluno Então eles vão lendo Esses livros E apresenta Informa de Saurau Chegou no segundo ano Então Núcleo e Proctural Você tem um pouco De tecnologia No segundo ano Tem o processo De elaboração Do infográfico Então começando Com o técnico E aí É o momento De apropriar Da linguagem técnica Do curso Mas transmitir Para as pessoas De uma maneira Mais Adequada Porque as pessoas Porque eu não sei Nada de informática Eu não sei nada Agropecuária Então eles vão precisar Explicar para mim A gente usa muito o livro Que você publicou Os textos multimodais Tem umas atividades Muito bacanas E aí Tem um processo Eu já vi eles fazerem Coisas Você me mostrou E aí tem um processo De construção Do infográfico Eles tem que acessar Um site Tem que pesquisar Então tem que ter Muito cuidado Com o que eles estão Selecionando Para produzir O infográfico Para que não seja Plágio Por exemplo Só uma cópia De alguma coisa Que aparece Então tem que estar Muito atento A isso Então as tecnologias Elas vão atravessando Nesse processo E o polêmio Para esse debate Eu gosto muito De usar Formulários do Google Para eles responder Fazer ficha técnica Apresentar alguns argumentos E tem um aplicativo Que o professor De informática Desenvolveu Para fazer a votação Antes e depois Do debate No terceiro ano Aí por exemplo Esqueci de falar Lá no Pupo Cultural A gente faz Uma oficina De resenha A gente faz Toda ela No Google Sala de aula Então lá Tem formulários Eles precisam Produzir textos Que vão circular No Instagram Por exemplo Então a escrita É colaborativa Então ele faz O texto Eu recebo Ele faz em dupla Então eu recebo Esse texto Corrijo Comento com eles O professor Nos ajuda muito Nesse processo Estou vendo que Alguém está perguntando Aqui do currículo Daqui a pouco Pode falar Que eu já anotei aqui Tá E aí Em todos esses projetos Em toda a minha Atividade Sala de aula Os alunos O processo de Produção do texto Eles têm Total Autonomia E liberdade O processo de Como que vai apresentar Então é muito Tranquilo assim Esse passo E quando chega No terceiro ano Que é a questão Da cidadania Então eles criam Uma Uma campanha Eles apresentam Na escola Depois a gente vai Para distribuir Os folders Os folders Que eles construíram É importante Friar aqui O apoio Da cidadania Da diversidade Que imprime Todos esses folders Todo o material Que a gente já solicitou A gráfica Nesses anos Todos eles nunca Deixaram de Produzir Enfim E tem a revista Casa Cultural Que pra mim Antes era o polêmico Esse debate Mas hoje O Casa Cultural É um projeto Que eu estou muito Encantado Que é um processo De produção De uma revista E aí por exemplo A questão da reportagem De que adiantaria Você trabalhar a reportagem E cobrar essa reportagem Num texto De 30 linhas Então a gente vai Até as cidades Que a gente escolhe Para falar Para Amarante Para Jesus Ou eles Foram cidades Que a gente conheceu Então tem um processo De coletar Todas essas informações Eles produzam texto A gente interage Muito pelo WhatsApp E aí eles vão produzindo No Word E manda por e-mail Manda pelo grupo Então tem um trabalho De organização de texto Usando o Word Por exemplo Que não é só simplesmente Você jogar as informações Lá no Word Você digitando De qualquer jeito E a gente vai Transforma isso Numa versão impressa E numa versão digital Então a tecnologia Ela vai o tempo todo Atravessando esses projetos Uns mais Outros menos Usando mil e um recursos O processo por exemplo De produção de vídeo De utilizar o Google Saúde de aula O formulário do Google De usar o aplicativo Então todas essas ferramentas Que estão aí Elas são totalmente Importantes Nesse processo De trabalho Com a leitura E a escrita E nessa pandemia A gente estava parado Na verdade Como nós estamos vinculados À Universidade Federal Do Piauí Então como o calendário Foi suspenso Nossas aulas também Foram suspensas Até hoje Retomamos duas semanas O processo de como De propor o ensino remoto Para os alunos Claro que Para mim É mais Uma situação mais tranquila Porque eu já uso As tecnologias Então Oferecer aula Videoaula Fazer o Google Saúde de aula Formulários Esquita colaborativa Esse processo Também vai ser Mais tranquilo Porque eu já faço isso No CTF há 10 anos Enquanto muitos Outros colegas Vão começar do zero Ter um pouco de resistência Mas todos nós Estamos nos mobilizando E se for aprovado Pelo nosso conselho A partir do dia 18 A gente retoma Essas ações Mas mesmo assim Eu sempre mantenho Um grupo de alunos Que são os meus bolsistas Então nesse tempo todo A gente continuou Mantendo reunião Usando midi Eles continuaram lendo Textos técnicos Por exemplo O livro da Roxane Que ela acabou de lançar Os bolsistas do laboratório Leram E a gente discutiu Claro, tem muita coisa Que eles não sabem Não entendem Mas são tentativas E, por exemplo A gente fez uma campanha De tudo vai ficar bem Então sai Convidando os meninos Olha, faz um vídeo aí Então eu vou Nessa quarentena Nesse tempo Nessa pandemia Eu tenho buscado Minimamente Estar perto dos alunos Claro, eu acabo Conversando mais Com os bolsistas Porque é o que a gente Convive o tempo todo E aí eu queria Agora me surgiu Uma questão E pensando, por exemplo Que o aluno Do ensino médio Não tem muitas Das vivências Da história acadêmica Porque ele está Terminando o ensino médio Ele quer entrar No ensino superior E principalmente Da escola pública Muitas vezes Não tem esse processo Então a gente está Criando um curso Online Gratuito Chama-se Leitura escrita Para jovens Introdução A gêneros científicos Então a gente vai falar De gêneros principais Que eu entendo Que é Resenha Resumo O relatório O processo de organização Do texto Da escrita Vamos falar sobre Curriculates E post Se eu não estiver enganado São sete modos É um curso Que eu estou organizando Com muito carinho É um curso Bem lúdico Colorido Sem ser muito técnico Para o aluno Não se assustar Mas para ele Que ele possa entender Que ele precisa Conhecer também Isso do outro lado Porque uma coisa Que me incomoda É que a gente Fica muito Nessa coisa Do ENEM É importante É É super importante Eu não vou furtar O aluno Disso Eu faço Uma oficina De argumentação Eu produzo Eu coloco a sua post Para eles produzirem Eles têm um caderno Que eles vão produzir Enfim Mas eu entendo Que quando o aluno Vivencia Leitura Oralidade Cidadania Em que ele vai Em que ele vai mobilizar Vários textos Ele vai conseguir Ter argumentos Especiais Para produzir Qualquer texto Porque na verdade A organização didática Ela tem uma relação Muito grande Com a redação Leitura Então você precisa Ter conhecimento Para poder Escrever sobre um tema A argumentação E o ação legal Que é uma proposta De campanha De concentração Não deixa de ser Uma proposta De intervenção Então minimamente Os projetos Têm uma relação Muito grande Com as chamadas Partes da redação Então assim Eu fico muito E assim Eu sou chato Cobro Eles não entendem muito Mas depois que eles Terminam o ensino médio Depois que eles chegam No terceiro ano Eles começam a vivenciar Essas coisas Eles começam a entender Que essas peças Se encaixam E claro A percepção de tudo isso Vai ser mais lá na frente Porque ele vai chegar No ensino superior Nas outras experiências Da vida Com mais criticidade Com mais leitura Mais questionador E assim E os resultados São muito positivos Tudo funciona? Não Tem ano Por exemplo Que eu procurar Os vídeos Que eu recebo Não tão legais Não funcionou Não houve dedicação Mas em compensação No leitor em cena Eles fazem Apresentações belíssimas No polêmico Tem debates Que por exemplo Duram Uma hora e meia Quase duas horas Tem outros que duram Uma hora Então nem tudo É lindo e maravilhoso Mas acho que esse é o desafio Mesmo nesse processo E assim Eu estou muito feliz Assim com os resultados Com o que a gente Tem feito Com essa galera E o quanto tem sido Transformador Às vezes Digo assim Olha Manda Um depoimento Me ajuda Em alguma coisa Para eu poder falar Para ele ficar Só a minha voz E um último aspecto Para a gente passar Para as perguntas Eu gosto muito De colocar Os meus bolsistas Os meninos Que são Que fazem pesquisa Ou extensão Para Participarem de eventos Fora do Piauí Para que eles Tenham um pouco Da dimensão Que é o laboratório Porque são de casa São de casa Nove milagres Às vezes Eles não entendem O que é o laboratório Então tem que Enfim E aí quando eles Viajam E eles relatam As experiências Em que eles foram Os protagonistas Sejam como bolsistas Sejam como Alunos Do ensino médio E eles Nossa Vocês são alunos Do ensino médio Apresentando trabalho Aí eles Começam Aí Dá um estalo Assim Despertar Olha só Eu não sou À toa Então é isso Então esse é O laboratório Que está aberto Quem quiser fazer Parceria Conhecer Eu adoro E Todo mundo É bem-vindo Sempre Eu quero Fazer umas perguntas Para o pessoal Entender Vou fazer umas aqui Para a galera Entender o contexto Porque às vezes A gente relata Alguma coisa E muita gente Fala assim Ah, mas você Está numa escola Que tem tudo Ah, mas você Dá aula para uma escola Que o aluno É não sei o que Então eu queria Que você explicasse Onde é Floriano Quem é Que perfil Qual é o perfil Desses alunos E Explicar isso Qual o contexto Para a gente Ter uma noção melhor Bem, então É uma escola federal Vinculada À Universidade Federal Do Piauí Floriano Está no centro Sul Considerada Pincelizinha do Sul E são alunos Que fazem Ensino técnico E com comitência Com o ensino médio E a grande maioria São alunos Oriundos Da escola pública Com média De um Ou menos que um Ou até Dois salários mínimos Uma grande parcela São cidades Bem menores Cidades Cinco vizinhas E que As famílias Vêm A oportunidade De estudar No CTF Para mudar de vida E é importante Pontuar, por exemplo Eu sempre achava Muito estranho A relação de grau Porque que lotava Tanto Mas é só um curso técnico E aí depois Eu fui entender Quando o MIR Se forma Vem 30, 40 Pessoas de uma família Então às vezes É o primeiro menino Daquela família Que está terminando O ensino médio Está terminando Um curso técnico Com a possibilidade De ingressar No ensino superior Então Esse é o público São alunos Que têm muita dificuldade De leitura Muita dificuldade De escrita E claro O professor Imbomar Não consegue resolver Tudo em três anos Mas a gente vai tentando Minimamente ajudar Nesse processo Para diminuir Essas Essas dificuldades Que os alunos Têm nesse processo Então Esse é o público Que a gente atende Então são meninos Que têm muita vontade De aprender Uma coisa Eu gosto de trabalhar aqui Porque eles são Muito respeitosos Então eles têm Uma adesão Muito grande Aquele aluno Que não quer participar Ele acaba vindo Porque Ele se exclui Porque ele não acha Que não é bacana Mas está todo mundo Menos ele Então ele acaba Nessa pressão De ter que participar Então esse é o público E assim Eu fico muito feliz E gosto de fazer tudo isso Gratuitamente De fazer esse processo De curso Por exemplo Esse que eu acabei De citar Porque eu acho Que a gente tem Uma obrigação Pelo menos eu penso assim A gente tem um compromisso Com a sociedade Então eu me sinto Um instrumento Para promover Essas ações Então A minha mãe até reclama Que lá atrás Ela fala Meu filho Você está gastando Muito do seu salário Para fazer isso Eu falei Mãe, mas Eu não tive isso Eu tive muita dificuldade Para ele ter mestrado Porque não teve ninguém Que me orientasse Eu ia escrever Uma resenha No mestrado E os meninos Já escrevem Uma resenha E quanto isso Faz diferença Porque não deixa De ser O início De um olhar crítico Sobre um livro Sobre um filme Então eu acho Que é É importante Esse Como é que eu posso dizer Essa Essa minha dedicação No sentido de dar A esses alunos Aquilo que eu não pensei Porque eu tive Toda uma formação Na iniciativa privada Então eu podia ser Um professor Que só iria Dar a minha aula E ir embora Estava concursado E morreu Não Eu não consigo Ver dessa maneira Eu acho que eu consigo Me ver como instrumento Para poder Transformar De alguma maneira A vida desses meninos Você deve trabalhar Umas 80 horas Por semana No mínimo Agora assim Você tem Então assim Você tem um aluno Que não É de uma camada Mais desfavorecida Da sociedade Está no interior Do Piauí Mas é uma família Que valoriza muito A educação Do colégio técnico Aqui em BH Eu sinto um pouco Isso As famílias Quando os alunos São aprovados Elas comemoram Como se fosse A loteria E de certa maneira É uma loteria Mesmo Infelizmente Não tem vaga Para todo mundo E a moçada Que entra Nos colégios técnicos Federais Qualquer um No caso É associado A UFP Que vocês falam E aqui O servete É independente Ele não é Da universidade Ele é tudo Ao contrário É meio misturado Mas Esse valor Acaba Desaguando Uma outra coisa Que você falou aí Que o povo Confia muito No trabalho Da instituição Eu acho Que a gente Está numa crise De confiança Horrorosa Da sociedade E das famílias Desrespeitarem Muito O professor E a escola Numa demonstração De falta De confiança Horrível Eu acho Que esse Não é o contexto Que você trabalha Nem eu Eu não sinto Isso Muito próximo Eu sinto isso Com os colegas Que trabalham Noutras Situações Mas assim Aí eu fiquei Com duas outras Curiosidades Uma é assim Pra fazer isso Tudo que você faz Você goza De uma coisa Que também Infelizmente Não é muito comum No nosso meio Que é de liberdade Sim Né Você tem liberdade Autonomia Pra propor coisas Eu tenho certeza Que em muitas escolas Esse projeto Das polêmicas Não aconteceria Mais de uma vez Né Eu acho Uma tremenda Infelicidade Nossa também Não poder Polemizar Né Não poder Não é o que acontece Comigo Mas eu sei Que acontece Muito E antes Quando eu trabalhei Numa escola X aí Privada Eu fui demitida Por coisas desse tipo Sim Vivi isso De fato Então assim É muito importante O nível De compromisso Que você tem E o nível De liberdade Que você recebe Porque Né Todo mundo sabe Do seu comprometimento Aliás Seu comprometimento É visível Ele é divulgado Né Agora Eu também Fico curiosa Com esse aluno Que é de uma camada Mais desfavorecida Como é que você Atinge ele Porque a gente Está com esse problema Aqui agora Todo mundo Tem celular Todo mundo Está acessando Alguma coisa Eles têm internet Em casa Como que você Está conseguindo chegar Então Sobre essa questão Sobre a liberdade Isso até Às vezes Problemático Porque as pessoas Acham Que eu não Ministro Os meus conteúdos As vezes Têm essa desconfiança Internamente De tornar um trabalho Menino Por exemplo Eu sempre falo Para os alunos Gente Eu não vou Ficar aqui Adivinhando Qual que é o tema Da redação Isso não é Meu compromisso Então se vocês Vão esperar Estudir De mim no terceiro ano Eu não vou fazer Eu vou dar dicas Vou orientar Vou corrigir O texto De vocês A pessoa de português Que retornou Doutorado Recentemente Está ajudando muito Nesse processo Agora O aluno Que hoje Está nas suas casas Claro A gente não consegue Atingir todo mundo Infelizmente Essa é a minha Grande preocupação Eu não sou contra O ensino remoto Eu não sou contra O ensino mediado Pelas tecnologias Mas se a gente Não atende A 100% Eu acho Que não vale A pena Fazer Porque aí Alguém vai ficar De fora Porque assim Eu marco Uma reunião No Meet Está lá Eu tenho uma turma 40 alunos Vai 30 E os outros 10 Vão assistir Uma videoaula Não é o mesmo processo Então Eu vou estar Interação Psíquica Naquele momento E o engenheiro Vai estar Na videoaula Assistindo Aquela mesma aula Que eu falei Mas não Não é a mesma pegada Então a gente tem Que ter muito cuidado Mas assim De alguma maneira Eu acredito Que a gente não pode Deixar esses meninos Assim Vamos dizer Tão soltos De alguma maneira Eles também Ficam ansiosos Em querer saber Cadê a escola Enfim Então eu vou tentando Nos grupos Do WhatsApp Manter esse contato E aí Por exemplo Ontem Para tentar Movimentar esses meninos Eu criei uma Bromassa Chamada Eu e minha família Que eu abri um Fórmula No Google No Google Docs Querendo que eles Registrem Como tem sido A rotina deles Nessa quarentena E aí Eu vou Sortear dois livros E tudo mais Então assim Quero conhecer Como é que está Né Esse momento É meio assim Diários da pandemia Dá para fazer Um projeto legal Então a ideia É essa Eu quero que eles Primeiro façam Registro em fotos E depois eu quero Pegar essas fotos E poder discutir Porque a gente sabe Que tem aluno Que o pai Não está trabalhando Sabe que tem aluno Que o pai Está com contato Suspenso Eu estava no processo De instituir bolsa E falando com os meninos Ah olha Acho que está difícil Que fulano Foi demitido Minha avó Que é a única renda Não está tendo mais renda De agora Então Mas assim Eu vou tentando Pelo WhatsApp mesmo Manter esse vínculo Com esses meninos É Eu vou te falar O que as pessoas Andaram escrevendo Aqui para você Tá A Carla Falou que quer voltar Para a Floriano Também Registrou isso aí Tem um pessoal Aqui Num perfil Do curso de letras De Arapiraca Deve ser do instituto Lá Então Eles falaram Que Ficaram curiosos Você disse que os meninos No primeiro ano Leem livros Como que essa escolha É feita Quem escolhe São eles É você Como é que acontece Eles têm total liberdade Para escolher os livros Eles só não podem ler Você vai me perdoar Pelo amor de Deus Eles só não podem ler Histórias em quadrinhos E livros de poesias O que não é interessante É porque eu quero Que ele comece A construir uma leitura E aí depois Que ele criar O Arapiraca Ele pode ler Histórias em quadrinhos Poesias Enfim É romance Conto Crônica Tudo Prosa É texto em prosa Porque Se eu permitir História em quadrinhos E a poesia Aqueles meninos Que tem preguiça de ler Eles não vão ler Texto em prosa Então Já que é Uma obrigação Infelizmente Então eu não deixo eles Lerem texto em poesia Tem que ser sempre em prosa E nem história em quadrinhos Mas eles são Mas eles vão Escolhe o que quiser Você não fica regulando Assim Mais literário Menos literário De jeito nenhum Eu falo pros meninos Do terceiro ano Não ficarem Nas historias de amor No Nicholas Sparks Nessas coisas Olha Ler mais sobre política Busca ler coisas Que vão te ajudar No processo de argumentação São dicas Né Mas Cada aluno é livre Escolheu o que vai ler É Aí Você falou também Sobre a autoria Lá pelas tantas E a Raquel Falou o seguinte Que a Que a Como é que você estabelece Esse limite Do que é pirataria O que é que não é E ela fala assim A autoria na web 2.0 Tá mais fluida Mas como que você faz Pra Isso pode Isso não pode Não Mas é porque assim Por exemplo Existiu ali Filmes que acabaram De Sair no cinema Aí eu falo Vocês vão assistir no cinema Aí eles ficam Né Porque ele não vai assistir no cinema Com certeza Ele vai pegar De algum site Que filmou Piratiou Piratiou E eu Não concordo com isso Porque inclusive Eu sou autor Né Somos autores De livro A gente sabe Que tem todo um processo aí Tem todo um trabalho Uma equipe Tem trabalho Tem uma questão intelectual Também Né Então Você simplesmente Vai lá e pega De graça Eu não acho isso justo Eu acho que o aluno Precentei essa consciência Então Saber da cadeia Né Saber que tem uma cadeia Produtiva Eu também não acho tão fluido Não Eu acho certas coisas fluídas Mas a gente sabe exatamente O que é pirataria O que foi pirateado Né É muito desagradável Achar um pdf Do livro da gente Claro Livro que está em catálogo Né Exatamente Então Essas discussões Elas são importantes Né Então tem menino Que compra o livro Ele faz uma vaquinha Compra E depois que termina Eles dormam Para o laboratório Vai para a biblioteca Eu acho isso fabuloso E aí circula mais Né Sim O Jefferson Perguntou Como que você Ader Aquela pergunta Você falou um pouco Sobre isso já Como que você ajusta Os projetos Seus projetos Os seis Como é que você faz Eles se ajustarem Ao currículo oficial Da escola Né Porque pode dar Essa impressão De que não está Batendo Mas está Né Acho que vão ser Assustamentos Por exemplo A nossa escola Não tem ppp Não existe projeto De parágrafo Agora Depois de 40 anos É que conseguimos Discutir e organizar Né Isso é importante Fizar o trabalho Da atual gestão Que está documentando Todas essas questões São super importantes Então A partir disso Obedecendo Todos os O que diz Os documentos Eu tenho esse cuidado De trabalhar Os gêneros Né Nas suas mais diversas instâncias Processes de leitura De escrita De análise linguística Da oralidade Usar as tecnologias Então Eu organizei Essa Fiz essa organização didática Mas pensando Que é que o menino Precisa aprender O ensino médio Até o fim lá Né Você está Isso E o José Pergunta Como você avalia O pessoal Nisso aí Dá para avaliar Todo mundo Dá Porque assim Para mim O aspecto qualitativo É o mais significativo Né Eu faço uma prova Né E geralmente Na prova Eu cobro um gênero Por exemplo Primeiro ano Eu cobro geralmente Notícia Crônica No segundo ano Tem divulgação científica Artigo de opinião O terceiro ano É sempre um tema Para fazer um texto Né Dissertativo Argumentativo Mas só vale seis pontos Todos os outros pontos Né Daquele bimestre Enfim São dos projetos E para mim O que é mais interessante É o processo de empenho Eu não quero saber Se alguém fez a coisa perfeita Mas eu também Não quero que ele faça De qualquer jeito Né Então por isso que É Eu acho que é importante A participação Eu me lembro Por exemplo Tem uma atividade Do Redigi Que é sobre crônica Que eu trabalho No primeiro ano Que os meios Têm que retextualizar Uma crônica Chamada Sonho de Lesma E esse ano Dois grupos Dizendo coisas sensacionais É a Lesma Que conta a história E falando do escargot Tem um aluno Que fez uma crônica Contando o ponto de vista Do escargot Isso nunca Tinha acontecido Em todos os anos Que eu apliquei A atividade E teve um outro grupo Que fez um celular E ia Sabe que Aquelas Eu não sei Como é que chama Que você vai passando Assim Faz uma caixa E aí vai rodando Assim Uma Uma ferramenta artesanal Elas fizeram Um celular De isopor E a cartolina Ia subindo Passando as telas Assim Quando elas apresentavam Isso para saber Eu conheci que eu estava Mexendo no próprio celular Então assim Isso para mim É que é o aspecto Que conta Porque eu entendo Que ele entendeu A atividade E aprendeu Então são essas coisas Que eu observo Mas é claro Que eu sempre divulgo Todo ano Quais são os meus critérios Quando eu falo De cada atividade Às vezes a presença É até mais importante Do que Qualquer outro processo É Tem uma professora Aqui A Adri Falando que o projeto Merece uma matéria No Fantástico Merece mesmo Mas o Fantástico Não acha essas coisas Fica fazendo coisa É A Maria Lisandra Falou que O mais bonito Você deve conhecer ela Porque ela falou Que o mais bonito É ver o brilho Nos olhos dos meninos E a conexão entre eles Fazendo as coisas Ela faz pedagogia É poeta Eu acho que eu vi Coisa dela na zoeira Teve, não teve? Eu vi sim Porque o vídeo das mães É o texto dela também É, sim Eu vi Muito legal Gente, eu acho Que vocês deviam procurar O laboratório Na internet Para ver A quantidade de coisas Que eles fazem E a qualidade Das coisas que eles fazem Falar aqui É difícil Vocês tem que ver O material A A Roma Eu não consegui entender Nem minha letra Roma Newton É um nome assim Ela falou É porque eu fiz um garrancho aqui Ela falou Elogiando a zoeira literária Dizendo que a zoeira literária Ainda mais agora Em tempo de pandemia Tem sido Um alento Um projeto maravilhoso A zoeira literária Explica aí para o pessoal Como é que você faz Então A zoeira literária Na verdade é um evento Que acontece Durante as oficinas Inclusive Já participou De duas edições Foi precursora Digamos assim E aí eu resolvi Trazer aquela ideia Das poesias Agora para a pandemia E aí eu convidei Eu fui convidando Os alunos Os amigos Para declamarem Poesias Fazer um vídeo Na horizontal Declamando poesia Então quem está Nos assistindo E quiser participar Grava um vídeo Manda para a gente Pelo WhatsApp Pelo E-mail Enfim E aí Eu estou Compartilhando Todo dia Uma poesia E assim Eu estou tão feliz Ontem Uma pessoa de Fortaleza Não conheço Mas ela me mandou Uma mensagem E aí ela mandou Um vídeo dela E um outro vídeo Da filha Declamando poesias A Catius Que está por aí Eu já vi em algum lugar Ela disse que Uma tia da Itália Também vai mandar Um vídeo Então é isso E aí a ideia Inclusive É eu transformar O usuário literário Em um projeto Permanente Ah, merece Merece 365 dias De poesia Por ano É, eu já mandei Duas, viu gente Mandei dois poemas Eu não sei Se vou conseguir Mas eu tenho Ainda aqueles livrinhos Do Leve Livro Sim, sim Muitos Então eu quero Trabalhar muito Aquilo ali Com os alunos Está na internet Também, viu Eles estão todos Para download As três temporadas Você precisa E aí eu quero Continuar A zoeira Permanentemente Com os meninos Eu acho que Ou faz Na hora do intervalo Grava lá E coloca depois No Youtube Faz isso Tá fantástico É transformar Isso Em um projeto Fixo mesmo A Grace Eu acho que é assim O nome dela Grace Simone Falando que fez Um curso com você Sobre gêneros textuais Você era o coordenador E adorou Gostou do livro Também Pessoal elogiando A zoeira literária Legal É porque a gente tem O LPT acadêmico Que é o lado mais Acadêmico do laboratório Que a gente faz Cursos de extensão Tem um curso online Chamado Leia Escrever Na universidade Tem os cursos Aqui presenciais E tinha um seminário Mas a gente Não conseguiu realizar Por conta da pandemia É atual Um projeto de E de extensão Com os alunos Da graduação O Nepad Tá aqui Dizendo que tem orgulho De ter você Como membro Do grupo Obrigado Deixa eu ver O Elcio Uma hora aí Perguntou o nome Do livro Que aborda as drogas Você falou De um livro O Alto Compusão do Inferno Contestado Acho que é Caco O nome do menino Que tá envolvido E aí ele tem Uma relação Conflitosa Com a professora Mas no final Eles acabam Entendendo A grande importância Que somos nós Professores E fazem uma parola Com todas as professores É um livro muito bacana O Alto O Alto do Busão Do Inferno É a coleção Descobrindo os clássicos Da editora Ática São 24 livros Em que eles fazem Adaptações De obras clássicas Então esse É uma adaptação Do Alto da Barca Tem o 10 Dias de Cortiço Que é uma Repensualização De o Cortiço Dona Casmões Seu Tigrão Que é Não Casmão Tem Memórias Póximas das Cubas Tem Enfim Tem lá 24 obras clássicas Que eu não consigo lembrar agora Vale muito a pena Trabalhar com os meninos No primeiro ano Eu te mandei O e-mail de Caminha Eu não te mandei não Mandei né E tem o e-mail de Caminha Que a gente trabalhou Ah sim Tava na lista desse ano A gente não sabe Se vai se encontrar Proencialmente Não é Depois desse ano Eu vou te mandar outro Outra coisa que vai sair É Eu vou fazer outra coisa Parecida com aquela Só que com Romeu e Julieta É O pessoal tá te elogiando Horrores aqui Viu Ríos Depois você volta Vai ficar nos stories Viu gente Vai ficar 24 horas E a gente tá salvando Mas ainda não sei O que vamos fazer Tem mais gente falando Fez curso com você Que você inspirou A escolha Dos estudos de mestrado A Raquel A Raquel Já fez outras perguntas Aqui É uma hora aí Perguntaram o livro O nome do livro Da Roxane Mas o pessoal mesmo Respondeu O pessoal se ajudou aí A Juliana pergunta Se você Indica algum aplicativo Legal pra trabalhar Olha Eu confesso a você Que eu nunca Trabalhei nenhum aplicativo Com os alunos Em sala de aula Eu até vi Eu até tenho uma imagem Tem seis aplicativos De língua portuguesa Mas é aquela coisa Muito tradicional Assim Portografia Eu até tenho conversado Com o Jair de Matheus Ele tá por aí Que ele é um ex-aluno Um ex-bolsista Pra gente fazer um aplicativo Pro laboratório Que a gente possa Colocar notícias Sim Mas que a gente também Possa receber redações E fazer algumas ações Atividade no aplicativo É um processo de desenvolvimento Enfim Então você não fica usando Coisas Outras coisas Não Eu uso mais as ferramentas Na verdade Eu gosto muito do trabalho Em sala de aula Com os alunos Corpo a corpo Eu acho que é importante Adoro aplicar as atividades Eu redigio Gente Quem tá aí nos assistindo Eu recomendo Vai lá no site Do Regio Da Carla Coscarelli Tem infinitas atividades Que podem ser Se você não perder Adaptar Se quiser Você pode Aplicar diretamente Com os seus alunos E dentro da sala de aula Eu vou usando as ferramentas Como falei Seja os formulários Seja a escrita colaborativa O WhatsApp Por exemplo Uma coisa que eu gosto Muito de fazer É colocar as chás Que estão circulando Nesse momento Então Políticos E comentem Deixar a galera Se decladear Do grupo Pessoal Se tiver Alguma Vai assim Redigir O FMG Vai cair lá Porque se vocês Puserem redigir Só vai aparecer Um monte De coisa Mas o projeto Da Carla É da UFMG É um projeto De extensão De 21 anos 21 anos O projeto dela Negócio fantástico Vou comentar Com você Que a Adriana Fischer Professora Ela disse Que os letramentos Críticos Estão muito evidentes No seu trabalho Ela faz esse comentário Que fica muito evidente Que você Pratica Aplica isso Você tem livro Sobre letramentos críticos Tem livro Da Parábola Olha Eu fui cobrado Há um bom tempo Para escrever Sobre a minha experiência Estou nesse processo De Relatar Tudo O que eu tenho feito Há 10 anos É Porque é importante mesmo Não sei Quando vai sair Mas eu estou É um trabalho De formiguinha Hoje eu pedi Uma amiga Para trazer lá Do laboratório Um bloquinho Para escrever Ela me trouxe 10 E escrevo Não consigo Produzir na tela Olha que louco Eu gosto Tanto das tecnologias Trabalho com os meninos Mas o processo Mas você gosta O processo É analógico É analógico A Raquel A Raquel Dizendo que ama O Redigir Conheceu através Da orientadora dela Que indicou um livro Meu e dela Deve ser Anelisa É porque Eu mesma Me confundo Com a minha amiga Anelisa Novaes A Carla Deixou aqui Gente A Carla Está aqui Assistindo Ela Redigirofmg.org Redigirofmg Tudo junto .org É onde está Esse projeto Lindíssimo Aí eu vou te falar Assim Umas coisas curiosas Que apareceram Aqui O Jefferson Falou que você Está fazendo Mais pela educação Em uma hora Do que o ministro É verdade Aliás O que é sinistro Lá não está fazendo Nada Está fazendo Contra E duas pessoas O Gabriel E a Ângela Repararam No meu recadinho Aqui Ficaram me gozando Ah o melhor Que tem É o bilhete Atrás da Anelisa Então é gente É verdade Esse bilhete A Ângela Me falou Isso aqui É verdade Esse bilhete Estão perguntando Aqui De outras lives Então Ribas Se você quiser Se despedir Senão vão Derrubar a gente É Pode falar aí Depois eu vou dar Uns recados Para fechar Eu agradeço Primeiramente O convite A alegria Conversar com vocês Agradeço Cada um Que apareceu Amigos Alunos Ex-alunos Orientando As pessoas Que eu não conheço Que estão aí De pós abertas Para fazer parcerias E podem contar comigo E tudo vai ficar bem É Vai mesmo Obrigada Viu Ribas Muito obrigado Por topar Perguntaram aqui Falaram Para eu ir A Arapiraca Eu já fui Já estive No Instituto Federal Em Arapiraca Foi a minha Última viagem De 2019 Mas volto É O Ribas É A gente está Planejando Outras coisas A partir daqui Essa live Vai ficar nos stories Por 24 horas Ela vai ser salva E depois a gente está Resolvendo O que vai fazer Com esse material Tá A próxima Não é com ele Mas teve gente aqui Dizendo que tinha que ter Outras lives Com você Ribas Não é problema A gente repete Já estou pensando Na Carla De novo Também Agora Eu posso dizer Quem que é a próxima Se vocês quiserem Anotar Próxima aula aberta É com a Vera Menezes A Vera Menezes Da UFMG Muita gente conhece Vai ser 18 horas Do dia 18 Segunda que vem Vai discutir também A Vera tem dado Muitas dicas Sobre A Educação Durante a pandemia Então Vou falar os próximos Aliás A Vera O Eduardo Junqueira Do Ceará A Roxane Rojo É na outra Segunda-feira Tem mais uns cinco Já Assim Marcado Então é só vocês ficarem De olho Que a gente está Divulgando direto Principalmente aqui No Ana Digital O trabalho do Ribamar Gente É um negócio Assim Não tem como Descrever Procurem Nas redes todas Ele está em tudo Ele está no Instagram Ele está no YouTube E é